Eu fui parar numa ilha abandonada com um Godzilla, será que sairei vivo? Só o tempo para descobrir, ai, ai, ai Ai meu Deus do céu, ai, ai, onde que eu tô gente? Ah, me acordamos aqui Oxi, pera, que lugar que é esse? Eu tô no meio de uma ilha Tá de brincadeira, é uma ilha deserta Ah não, ah não, ah não, ah não, 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 lascou demais, tô lascado Calma, 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 calma aí, já sei, já sei, uma hora ou outra, vai passar um helicóptero aqui É claro, meu Deus, Nitro, você é muito bobinho, é óbvio que vai passar um helicóptero por aqui, né? Alguma hora vai passar, problema que é até lá? Ah, eu tenho meu celular, é só ligar pra alguém, é isso? Deixa eu ver aqui, é, é, eu não sei, eu acho que ele tá sem sinal, afinal de contas eu tô no meio do nada Tá legal, talvez, já sei, tem aqueles povos indígenas por aqui É, porque é uma ilha bem, bem, bem no meio do nada, não consigo enxergar nada, deixa eu ficar um pouco aqui mais alto É, não dá pra enxergar na dica de nada, na dica de... Isso, que negócio que é esse? Pera É um Godzilla aquilo? Eu não acredito, será que é a casa do Godzilla aqui? Meu Deus do céu Calma, calma, calma Pera Ele tem um jet ski do lado dele Eu não acredito nisso Pessoal, é isso Temos que roubar aquele jet ski do Godzilla Não temos escolha É isso daí, gente Temos que pegar esse jet ski dele Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu É isso daí Tá legal, eu vou ter que dar um jeito de pegar esse jet ski Agora como que eu vou fazer isso? Tá legal, eu vou ter que ir bem sorrateiro Ele tá de costas Então eu acho que ele não vai perceber Não vai chegar a perceber, não Eu espero pelo menos Meu Deus do céu, se não eu tô lascado Corre, corre, corre pra cá, corre pra cá Boa, boa Sobe Não percebeu Vou pegar o jet ski E vou meter o pé da... Você quer pegar? Ah, calma, calma, calma É brincadeira, seu gordizila Você fala? Que isso? Eu não sabia que... Claro que eu falo Eu nem sabia que gordizila falava Ah, calma, calma, calma Ai, fora Calma, calma, calma Tá legal, tá legal Tá legal Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô indo embora aqui Mas você não pode deixar só eu pegar esse jet ski aí? Esse negócio, você nem usa É muito grande, é muito pequeno Não, não foi gordinho Não foi nada disso Não, eu falei que você é muito grande Você é muito forte, entendeu? Pra, pra, entendeu? Eu não acredito Calma, 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 calma Calma, calma Olha só O que que é isso? O que você... Seu grito, você derrubou aquilo? Que negócio foi esse? Aham, foi isso mesmo Vai embora, vai Olha só É que eu preciso muito desse jet ski aí Pra poder ir embora Ah, precisa Então me dá a sua vida Vai Que você vai conseguir então Calma, 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 calma aí Eu faço o que você quiser, seu Godzilla O que o senhor quiser eu faço Se você me entregar esse jet ski Hã? Até eu beijo seu pé Eu faço a unha O que eu quiser Lixo sua unha Sua unha tá meio grande Eu posso cortar O que que você acha? Não, não Eu não quero não Eu gosto da minha unha assim É bom pra tacar os outros Ah Então, então O que que o senhor gostaria então? Eu faço o que for, senhor Tem duas coisas Você faria duas coisas? Bem, não tem muito o que fazer nessa ilha Então provavelmente não vai ser coisa muito difícil Deve ser tipo assim Ah, coça o meu pé Dois Pegue uma folha Pode deixar Faça o que você quiser sim, Godzilla Só mandar Ah, então tá bom Tô preso com você aqui mesmo, né? Lembrando Se você não concluir essas duas tarefas Você vai pro Beleléu, tá bom? Não, mas na língua do Godzilla Significa outra coisa, né? O que que é ir pro Beleléu? Pra mim é Ah, é É ir morrer mesmo Ah Ah É Bem Eu vou morrer de qualquer jeito então É, já aceitou mesmo? Certo Então, vamos lá A primeira missão é o seguinte Eu preciso de uma máscara pra mim Do meu rosto Porque, né Vamos dizer Ele é um pouco peculiar, né? Você é feio Então eu vou pre... Não, não Você falou? Não, não, não Nada, não Nada, não Nada, não Nada, não Nada, não Seu Godzilla Calma, calma Calma Nada, não Meu Deus do céu Tá, não O senhor O senhor é teu rosto peculiar Isso Não é feio, não Meio chatado Parece um rato Aí Eu preciso, né Dessa máscara E essa máscara Só tem com Com uns Ah, uns índios Que moram ali Do lado esquerdo Ali na floresta Eu posso conversar com eles Aí você precisa derrotar eles Aham E pegar a máscara pra mim Tá bom? Com certeza Aqui, ó Eu sou servo do Godzilla Pode deixar aqui, ó Senhor mestre Beleza, então Vai logo Tchau Tá legal Mas Com a mão limpa assim Eu não posso Sei lá Toma Não reclama e vai embora Obrigado, seu Godzilla Valeu, valeu Tá legal Eu quero a minha máscara Tá bom? Se você sumir Eu dou um jeito de te achar E acabar com a sua raça Não, pode deixar Eu não tenho escolha mesmo, senhor Eu tenho que pegar gente Caraca, essa armadura é legal, hein Certo Onde que é? Esse negócio Esses índios aí É lá pro lado esquerdo Tá, tá legal Eu tô indo pra lá, então Tá, perfeito Tava indo em direção correta, então Ótimo Tá legal Vamos até lá, pessoal Eu tenho que conseguir Esse... Essa máscara É pro Godzilla, né Afinal de contas Ele tem realmente Um rosto peculiar Tadinho dele Mas essa armadura aqui É legal, hein Será que é tipo assim Eu sou como se fosse uma É... Guerreiro do Godzilla Algo do tipo Pode ser, hein Certo Vamos ver aqui Se eu encontro esse tal de De monstro aí Que ele falou que tem por aqui Calma Aqui tem uma máscara Esse monstro não Esse índio ele falou na verdade, né Ai, que é isso? Ai Eu levei um raio Que que é isso? Da onde que tá vindo isso? Meu Deus do céu Que lugar que... Ai, calma Gente O que tá acontecendo? Será que é o Godzilla? Não, ele não tem esse poder O Godzilla Calma Da onde que tá vindo esse raio? Meu Deus do céu Calma aí Gente, será que é o tal do índio Que ele falou? Do indígena? Ai, calma, calma, calma Calma Aonde que tá ele? Meu Deus do céu Calma lá, calma lá Deixa eu caçar esse bicho Será que ele tá na praia? Será que é isso? Meu Deus do céu Calma, calma, calma Opa Vi alguma coisa Vi alguma coisa ali Ai, calma Ai, é uns índiozinhos Calma lá Sai fora Será que é eles? Não pode ser É muito... É muito fraquinhos pra ser eles Baraco The Sun Chefe Pera, é o Deus do... Chefe do sol, é isso? Calma lá Ai, ai, ai É aquele gordinho Meu Deus do céu Ele que me atacou Sem vergonha Vem cá então Toma Oi Ô, amiguinho Eu queria falar com você aqui Na verdade Eu queria só conversar Não queria... Ai, eu não queria ter que brigar não Eu queria falar com você Você poderia me ajudar a voltar pra casa Ai, não quer conversar Não quer conversar Já entendi Já entendi o seu papo Você não quer conversar, né? Ai Não quer conversar Não conversa Mas não precisa bater em mim também, né? Pelo amor de Deus Tá legal Ai, ai, ai Eu tô indo até... Ai, ai Tá acabando comigo Tá acabando comigo Meu Deus Toma Meu Deus Não dá pra chegar perto dele É impossível chegar perto dele Eu precisava de um arco Alguma coisa do tipo Calma lá, calma lá Ai Sai fora Seu monstrego Eu vou acabar com ele aqui Toma Você quer me afastar? Não vai me afastar não, rapaz Toma Caraca Ele é bom em afastar os outros, hein? Tá legal Toma aqui Isso Se eu tivesse minhas batatas também Meu Deus do céu Taca Eu tô sem nenhuma batata comigo Ah, eu posso tacar de longe Machadada Ah Toma Leva as machadadas na cabeça Seu bobalhão Toma aqui Ui Toma aqui Ui, o que é isso? O que é isso? Meu Deus do céu Gente Ele jogou um mega raio Vocês viram? Ai Calma, calma, calma Amiguinho Calma, amiguinho Ah O bicho é muito pançudinho Pra conseguir atacar aqui nas costas dele Já era pra ele agora aqui Eu vou acabar com ele Meu Deus do céu O que é isso? Meu Deus O bicho é forte Sorte que eu tava com essa armadura Senão eu ia pro Beleléu agora Que nem disse o Gordesila, né? Tá legal Toma Toma aqui Isso Oh O exército dele foi embora também Quando eu acabei com ele Perfeito Essa é a máscara que ele queria, será? Bem É Só pode ser essa máscara aqui, né? Afinal de contas foi o ano que ele dropou Tem umas outras máscaras Ai Que isso, cara? O índiozinho tá aqui ainda O bichinho aqui, o amiguinho dele Sai fora Acabei com ele Vou acabar com isso aqui, ó Detonei Ai, toma aqui Toma aqui, rapaz Foge Foge daqui, rapaz Foge daqui Isso Acabei Ai, tem mais Vou embora Vou embora daqui Vou embora daqui Preciso de uma maçã Preciso de alguma coisa Eu espero que o Gordesila tenha alguma comida ali Pelo menos uma batata, vai Uma batata de qualquer coisa Eu posso entregar pra ele Já sei Eu vou oferecer essa outra máscara pra ele Se ele me der uma batata É isso que eu vou fazer Boa Tomara que dê certo Ai, ai, ai Meu Deus Eu não consigo nem andar direito Seu Gordesila Ô, Zila Ai, calma, 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 calma Ai, foi sem querer É que tem um bicho atrás de mim aqui, ó Sai fora, bichão Sai fora Isso Acabei com ele, pronto Calma, calma, calma Seu Gordesila Aqui, ó A máscara que o senhor me pediu Aqui está, senhor Gordesila Ó, deixa eu ver Deixa eu ver Toma aqui, toma aqui Toma aqui, senhor É sua máscara Pode pegar Olha lá Pode colocar na cabeça Demorou demais, tá bom? Mais pelume Nossa Agora eu tô parecendo um rei do sol Gostei Ele tá muito engraçado Meu Deus do céu É, é, é Nossa, já ficou ótimo mesmo Ô, senhor Você por acaso não tem uma comida pra mim, né? Alguma coisa? Eu tô morrendo de fome aqui, ó Eu te dou Eu te dou essa máscara, ó Se você me tiver alguma coisa Olha só Olha só a tua máscara Batata podre? Me dá agora Toma aqui Pelo menos Ai, eu não posso começar Eu vou comer essa batata podre Não tem jeito não, gente Ai, meu Deus do céu Que isso, cara Que isso? Meu Deus Você tá comendo batata podre? Eu não Eu não tenho escolha Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Falando em comida Tu comprou, Rizan? O que foi? Falando em comida Eu quero agora Tem que derrotar Ô, seu Godzilla Desculpa aqui Mas eu não consigo derrotar o Kong Não tem como só roubar a pizza dele Pelo menos Ai, então não vai ter jeito de ser pra você, né? Bom, Miguel Ai Tá legal Vou derrotar Vou derrotar sim Vou derrotar sim Vai Obrigado, meu Deus do céu Vou derrotar O que é isso? O que o senhor tá fazendo? Ai O que é isso? Seu Godzilla O que você tá fazendo comigo? Godzilla Calma aí, Godzilla Ai Que isso? O senhor me jogou muito pouquinho, hein? Mas tá bom Tá legal, tá legal Presta direção aqui Ai, 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 ai Gente, eu vou ter que ir até lá agora Tentar arranjar É, é Lutar com esse tal de Godzilla Kong, Kong É, o King Kong Mas pera aí, gente Olha só O Godzilla Ele é inimigo do Kong Que eu tô ligado Se eu não derrotar o Kong Ele nem vai ficar sabendo Afinal de contas Eles não vão conversar Somos inimigos, certo? Então, eu posso só pegar Essa pizza dele E entregar pro Godzilla É isso que eu vou fazer Senão eu tô lascado, né? Tá legal O Kong Ele tá ali Andando pro lado pro outro Com aquela pizza ali, ó A caixa de pizza Eu tô vendo Caraca, é uma mega pizza, hein? Certo Eu vou ter que pegar Essa pizza de algum jeito Eu vou pelo mar É isso Eu vou pelo mar Acho que é o melhor jeito aqui, ó Eu tenho que ir bem disfarçadinho Pra ele não me enxergar Né? Olha, eu acho que gorilas Não tem um nariz tão forte assim Que nem um cachorro, por exemplo Então, eu acho que não vai ser tão complicado Assim, eu vou vir por aqui Eu vou vir por aqui Ai, 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 ai Meu Deus do céu, meu Deus do céu Calma, calma, calma Calma, calma, calma Ai, 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 ai Beleza, beleza Vem pelo canto Vem pelo canto Isso, isso Daí, certo Chegamos aqui Chegamos aqui Tá legal? Calma, eu tô atrás da caixa da pizza dele Tá legal? Eu tive uma ideia Isso, isso Beleza Eu tô aqui Eu vou ficar parado um tempinho aqui Pra ele achar que é isso mesmo A pizza tá assim Beleza, mete o pé Mete o pé Mete o pé Tomara que dê certo Vamos lá, gente Eu queria te convidar a ser Batata Suprema do canal O que é a Batata Suprema? Basicamente, é você participar Do clube de membros do canal Tá, mas Nitro Qual que é a vantagem De participar desse clube de membros? Primeiro, você vai ter uma live comigo Todo domingo Às 10 horas da manhã Trazendo um vídeo ao vivo Exclusivo Que só os membros vão poder assistir Pra gente ter um contato mais próximo Segundo, o seu nome vai aparecer no vídeo O terceiro é um dos mais legais Você vai ter papéis de parede Exclusivos do canal E não é só esse Você vai ter uns 10 E por último Você vai ter diversos emojis Do canal Exclusivo para membros Claro Tudo que eu falei É somente para membros Tudo isso por R$7,99 O preço de um salgadinho Na verdade é mais barato Que um salgadinho Então bora assinar no primeiro link da descrição Ou só apertar no seja membro Seu Godzilla Aqui está a sua pizza Demorou demais Aqui eu fui mais rápido Que eu consegui Seu Godzilla Eu vou te entregar Eu vou te entregar a pizza Calma lá Picha de pepperoni Pode pegar Pode pegar Come aí a pizza aí Meu Deus do céu Vai durar o que? Uns 10 dias pra você essa pizza? Hã? Eu vou muito boa Valeu Comeu a pizza inteira? É Meu Deus Ele é bom Ele é bom Ele é bem colocado Aqui o bichinho é bem bom Ai meu Deus do céu É É Olha só Posso levar a jet skin então? É isso? É meu? Não 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 o que? Não Ele é brincadeira Não Volta aqui Ele não consegue me pegar O Godzilla está gordinho demais Me ataca Pera aí Essa máscara não deixa ele atacar É o direito Vem cá Goitazila Ai meu Deus do céu Calma Eu tenho que chegar na praia antes Mas você nem consegue andar com ele Seu pilantra Ai Agora é minha Agora é minha Ai Valeu Goitazila Valeu Não estamos mais presos Com o Goitazila Haha Se livramos dele